O exército do Burkina Faso está a tentar pôr fim ao golpe militar da semana passada no país. Centenas de soldados fiéis ao governo transitório de postos chegaram nas últimas horas à capital, onde decorrem conversações entre os responsáveis militares e os golpistas, membros da Guarda Presidencial. O grupo liderado pelo general de NDRL libertou esta noite o presidente do governo provisório, Michel Cafandou, que se encontrava sequestrado desde a semana passada. No discurso televisivo, o líder da junta confirmou que vai devolver o poder ao governo de transição depois de um acordo de paz definitivo mediado pela comunidade dos países da África Ocidental. O exército fiel ao governo transitório de Michel Cafandou exige agora que os golpistas deponham as armas à luz do acordo de paz apresentado no domingo. O entendimento que prevê uma amnistia para os militares revoltosos vai ser discutido na reunião da Comunidade dos Países da África Ocidental esta terça-feira na Nigéria. O golpe militar ocorreu a semanas das eleições que devem assinalar o fim da transição política do país. Os golpistas protestavam contra a decisão da Comissão Eleitoral de proibir que candidatos próximos do antigo presidente de postos se apresentem às eleições.